E aí mano, só de boa? Cara, mais ou menos né, por causa que o nosso milho acabou morrendo Renan, olha só que pena cara, olha o prejuízo A colhedeira aqui tá cheia já véi Tá cheia? Tá Tá, o seguinte Renan, pra não fazer desfeita né, pra gente não perder todo esse nosso milho, vamos continuar aqui nessa colheita E a galera tá ansiosa pra saber sobre o lançamento do Paraná Oeste né Renan, a galera pergunta todo dia mano É isso, é verdade Eles falaram, ô Fabinho, você não ia lançar o Paraná Oeste no seu canal? Galera, ele vai ser postado aqui no canal, mas quando ele estiver pronto tá, o mapa ainda não tá pronto A versão que eu mostrei pra vocês, a versão que a gente tá jogando, é uma versão beta O que que é a versão beta? O mapa tá sendo desenvolvido, ainda não estava completamente pronto, apenas a versão de testes e a galera não entendeu isso né Renan Eu gostei também dessa textura mano, essa textura aqui da terra aqui, do milho aqui, ficou muito da hora, na moral Ficou da hora, só que eu ainda achei que a terra devia ser um pouquinho mais vermelha, a mínima coisinha mais vermelha pra ficar parecida com a do Paraná Mínima coisa, sabe? Tá cheio demais aqui, agora eu vou ter que passar no meio dessa plantação, o que que daí? Ah, passa no meio, tá tudo morto igual? Fazer o que? Acontece Ah, mas aqui onde eu tô não tá Não tá? Não tem como eu passar por lá, tem que redoar a fazenda inteira, véi Cara, mas olha só que pena Renan, é muito milho que vai ser jogado fora agora por causa disso, porque acabou morrendo Por que que acabou morrendo? Porque a gente esqueceu o servidor aberto essa semana, quando eu tava editando alguns vídeos Aham E ele salvou automático, e acabou morrendo tudo né Renan, infelizmente aí, vai se fazer o que? Infelizmente, e o reboque tá cheio mano, teve um cara que comentou aqui no meu vídeo que isso daqui não é de bazooka mano Eu esqueci do que que ele falou que é isso daqui O que? Esse daqui ó Esse chupinho nosso aí não é de bazooka não? É, ô Fabinho, não tem um caminhão aí não, véi Ah, dá pra gente alugar algum, você quer que aluga um caminhão? Poder comprar né, um caminhão, alugar, sei lá Vou alugar um americano ou o da mão, vamos pegar o da mão né Pega qualquer um, e uma carreta aí também, pra gente descarregar isso aqui Tá, eu vou tá arrendando um caminhão amarelo aqui pra gente então ó Deixa eu abrir isso aqui E o reboque, cadê os reboques dos caminhões? Tá por aqui, será? Não sei, véi Onde é que fica? Reboques, reboques basculantes Ah, só tem aquele grandão, tem um é... Modelo dele de 59 mil litros Nossa, que demora mano, esse daqui ele mexe o cano no mouse Sério? Deixa eu falar pra pegar o caminhão, pode ser? Pega lá Vamos cair Aê rapaziada, a gente alugou então o nosso caminhão da mão Enquanto você vai lá pegar eu vou colhendo aqui Beleza, já aluguei o reboque aqui também A gente gastou 19 mil dólares com o nosso aluguel Aham É, então aqui não gastou muito Ué, não quer engatar? Pera aí Engata Ah, engatou, beleza Tá ligando aqui o giroflex, tem que ligar a luz, você vai prender no asfalto aí, Renan? Tem que né? Tem, deixa do esbate aí É, mano, essa colhadeira da massa é muito boa, velho Qual colheitadeira? Da massa aí Da massa aí? Ah, aqui até a Clayene coloca a lona no reboque, que da hora, Renan Dá pra colocar a loninha aqui em cima, ó Protege aí Não sabia, velho Bacana Ih, logo vai escurecer, já são 5 e 40 Ferrou Oxe, por que essa parte do solo aqui tá de cor diferente? Será? Como assim? Tipo uma toleira, alguma coisa assim Tá diferente o solo? Será que não é alguma... Sei lá, uma curva de nível, algo do tipo aí Não, não é tipo... A colhadeira tá pulando muito aqui, uma curva de nível Isso aqui, ah, tá certo Olha o jeito que a câmera fica da colhadeira Deixa eu ver se não vem ninguém aqui, ó Vamos entrar aqui no asfalto aqui, ó Vamos embora Nossa, velho Perdemos um pedaço meio bom aqui, hein Foi, foi, perto foi um eito, cara Nossa, foi um prejuízo gigantesco demais Isso daí é culpa do Fabinho Eu queria ter aquela CB1000 que a gente tinha lá no farm agora No farm não, lá no GTA Eu queria ter aquela CB1000 aqui no farm Aquele vídeo que sai hoje aqui no canal Nossa senhora Foi sinistro, Renan Foi Não, foi hoje não Foi ontem que saiu Então Ontem saiu o vídeo aqui no canal da CB1000 O último que saiu antes desse foi do Uno Uno pancadão muito louco lá O cavalo dançando O cavalo doido O cavalo imundo O cavalo imundo Vamos os dois Não fui eu não Quem foi então? Não fui eu não Certeza? Eu não sei quem fui eu Não sabe quem fui? Não sei quem fui Não sei quem fui Pior que ela deu um prejuízo do caramba, hein Rapaz do céu Eu vou tirar uma bazuca lá e ver se tira o milho de lá Tá, primeiro eu vou ter que tirar a lona então, né Sem a lona não tem o que fazer Tô catando essas falhas aqui Segura, filhão Segura, segura Vamos parar aqui, ó Você é louco, tio Vamos esperar agora aqui Caramba, como é que sai um volume grande aqui, né Rapaziada, aí pra vocês aí que estão assistindo o vídeo aí agora, mano Pra quem não é inscrito aí, se inscreve, deixa o like aí, né, ô Fabinho E... Pô, ajuda demais Vou aviso aí pra vocês, rapaziada Ativa o sininho aí, mano Que eu acho que o sininho desbugou, galera Eu acho que agora tá recebendo os vídeos, né, Fabinho Isso, então vê aí se o sininho tá ativado, né Pra você receber as notificações aí do canal Que tem vídeo novo todo dia Vocês vão se enjoar, tanto vê vídeo aqui no canal Então é só você deixar o sininho aí Vai enjoar da nossa voz Não é, ué Olha, vamos encher de milho isso aqui Eu vou lá já colocar Como é que faz pra abrir o reboque desse trator aqui, Renan? É no N também? É no N, beleza É no N A lona? É que eu já vou colocar agora aqui o nosso coletadeiro aqui, ó Aham Vou descarregar aqui, ó Já em seguida Ai, que pena que morreu nossa plantaçãozinha Depois tem que tacar o agrade aí nesse negócio aí O Portuga já ia falar tacar o purada Tacar o purada aí nesse milho aí O Portuga já ia falar tacar o purada Eu conheço o Portuga, o bicho é doido? Ele ia falar tacar o purada Fala em Portuga, né, velho? Ele tá sumido, né? Não, que ele tá sumido Ele tá sem PC, infelizmente, né, mano? Acontece aí, né? Fazer o quê? São coisas da vida Ele sempre conversava comigo, né? Ficava zoando o Facebook por mensagem, né? Ele falando das Romênias lá, mas... Ah, as Romênias dele, né? Ah, tirei umas fotinhas já aqui, ó Ah, só que bonitinho que foi esse print Não, mano, esses dias eu vi uma publicação dele muito doida Não, na verdade foi de um inscrito meu Ahn? O meu inscrito publicou assim, é... Faça esse... Faça seu comentário como se fosse uma pesquisa no Google Sabe o que ele põe, ó? O quê? Como fazer cachaça sem cachaça Eu não aguentei, velho Eu não aguentei, eu tive que comentar aí embaixo Ah, me explica também que eu quero saber Cachaça de suquita misturada com refrigerante, tá ligado? Não, na moral... Açúcar e álcool Eu vou contornar aqui o que tá estragado aqui Ah, Renan, agora ferrou Eu vou ter que ir lá na sede armazenar Porque por enquanto não tem venda, cara Ah, armazena então Vai lá, você vai continuar colhendo aí ou vai armazenar aí? Vou continuar colhendo aqui Vou contornar aqui onde tá estragado aqui Pra depois a gente passar a grade aqui Contorna tudo mesmo Se é o contornador, se é o bichão mesmo, vai lá e contorna Se é doido, vai Vou contorno Ó, eu vou capotar esse caminho Eu tô vendo que eu vou capotar esse caminho É umas curvas que eu faço com ele cheio de grão Meu Deus do céu, eu não... Eu não... Vai dar ruim isso daí, rapaz Não, não vai, aqui é motorista Esse aqui é muito, muito motorista Dirigidor de caminhão É, cadeira comprada com o Poderoso É... Motorista, será mesmo? Acho que não Ô, rapaz O melhor do Brasil T-Best of the world Ó Eu vou chegar agora e vou armazenar Ô, Fabiano Eu fiquei sabendo que... Que aí na sua cidade Teve um cara que arrancou um poste com o carro, né? Arrancou, arrancou Um tal de Fabiano, sabe? Eu não sei o que foi Ô, Fabiano, Fabiano não Fabiano fez isso não Você é doido? Foi sim Ah, Renan, só mudando um pouquinho de assunto Desculpa trocar de assunto Só que a gente, depois dessa colheita agora A gente não vai continuar os serviços Porque o mapa tá em beta Então não tem ainda onde a gente pode vender os grãos Não tem muito recurso Então, por enquanto, a gente vai fazer só o resto dessa colheita aqui Vamos até agora vender esses grãos aí E vamos ver o que vai acontecer, cara Agora a gente vai ter que esperar o mapa lançar Não tem data, né? Não é que lança esse mapa aí E a gente prega o pau no serviço que tem aqui, né, velho? Isso E vamos ver o que vai sair aí, né? Mas isso daqui foi muito prejuízo, hein, Fabiano? Na moral Foi muito prejuízo, Sopil? Por que você acha que foi muito prejuízo? Olha aqui o tanto de milhão que você perdeu aqui Ah, você que derrubou? Eu derrubei não Tô falando aqui onde perdeu Não viaja Ah, onde perdeu O Fabiano tá viajando aí? Eu tô chegando agora aqui na sede Que eu vou armazenar meus grãos de milho Ah, tá Tá, ok Embaixo, ó Agora parar aqui, ó Você fala pra nós aí Tô chegando, já cheguei Traz um litro de cachaça pra nós É louco? Deixa eu parar agora aqui, ó Vamos tá armazenando o nosso milho no silo Será que tá funcionando o silo? Eu nem sei se tá funcionando Cadê a cachaça? Eu nem sei se tá funcionando o silo, hein, galera Vamos ver se tá funcionando Mas... Ih, eu acho que o silo não tá funcionando, não Meu Deus Não tá funcionando esse silo Pica bala nesse silo aí, então Legal que eu bati na árvore Vai pra lá, árvore Meu Deus Eu sabia Eu falei que quando o tal do Fabiano derrubou o poste Ninguém acredita Ninguém acredita quando eu falo Eu não falo nada Hashtag Fabinho Barbeira nos comentários Eu não aguento isso daí Não, não, não tá funcionando Tá em beta ainda, não tá funcionando, não Tá bugado, tá bugado Vamos deixar aqui Quer saber, eu vou estacionar meu caminhão aqui no galpão, hein Vou estacionar aqui no galpão Porque, cara, saiu um vídeo muito louco Ontem aqui no canal Mostrando um pack de tratores da class Cara, o trator Os caras capricharam Nossa, mano É tanta função que vocês vão ficar doidos de ver aquilo Sério, é muito da hora Por que eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu vou parar aqui no caminhão Eu vou estacionar Vou tomar aquela biritinha Descansar Porque, infelizmente, a gente perdeu a nossa coleta Galeta Deixa dicas aí O que a gente pode fazer Porque, por enquanto, não tem muito recurso no mapa A gente vai ter que esperar o lançamento, cara É, vai ter que esperar o lançamento Sai o mapa tudo certinho aí, né Corrigir os bugs que tem Porque até agora eu não vi nenhum bug Você viu? Não, ainda não Só aqui na hora de descarregar Eu não sei se eu fui no local certo Sei lá, se eu fiz errado Mas não deu certo, não Ah, tá Então tá tranquilo Faz parte, faz parte Não, é o seguinte Convidar a galera aí pra assistir o vídeo Que já saiu hoje aqui no canal Dá uma passada aí Que já saiu vários vídeos aí Então confira Deixa o seu like caso você gostou Compartilha com seus amigos O canal Renan vai estar na inscrição Calma dar um abração pra galera Ficar à vontade, seu doido É nóis, rapaziada Deixa o seu like aí Ativa o sininho Pra eu estar recebendo os próximos vídeos E é nóis Tamo junto Então é isso aí, galera Finalizar esse vídeo por aqui Hoje foi, então, aí A morte do nosso Miro Que pena, hein, mano Mas, enfim É isso aí Aquele abraço Fiquem com Deus Valeu, família Coisa e Gamer Tamo junto Fui, falou Renan Falou, galera Fui